Música Drag Air Royal Bhutan Airlines reativa a operação na fim de pandemia vírus Corona. Avião Royal Bhutan, torre aeroporto internacional Nicolai Lobato, mais ou menos do que o hito robalo na Timor-Leste. O direitivo falha a operação Roruta, Singapura, mais dele, já foi em pandemia vírus Corona normaliza. Presidente da CTL, Eusebio Freitas e a Conferência Imprensa Teten, já foi em pandemia Covid-19, havia um Royal Bhutan, lá a operação, mas bem o hito robalo reativa. Durante a pandemia, está aí a link vai haver dele, Singapura, Itacirauquia, mas depois da pandemia, o hito robalo, Itacirauquia, o hito robalo, Rute, Dili, Singapura, Singapura, Dili. Também, nós temos que fazer a operação civil, nós temos que manter a operação operadora de cirurgia, manter a operação de performance, security, safety, para os passageiros, e nós temos que viajar para o Hinova, e nós temos que sentirse seguro. Nós temos que reforçá-lo, nós temos que fazer a operação civil, O CEO do Air Timor, Ravindra Katiravelu, agradece ao Timor-Leste do Serviço Armuto com Singapura, onde o desenvolvimento, turismo e economia entre nação Grunem. Nós estamos agradecer por todos os esforços que todos nos levam para colocar esse evento juntos hoje. Nós também estamos agradecer por suporte que Tandi e seu time pessoalmente colocou de Bhutan para estar aqui com nós. É uma grande marca de respeito e sabemos que é uma parceria e uma fortaleza que vai crescer de ano a ano. Drogue Air Royal Bhutan Airlines se manda a Hulu que é Timor-Leste e a Lom Toro Nulu Resin Ida. Fulano de outubro, Tinarim Rua, Sanul Resin Siá, já foi em lançamento. Airbus com marca Atollu Ida Siá, se hala unha operação em Timor-Leste para Singapura. Fulano Ida, Dala Ida. Fulano de novembro, Dalarua. Dezembro, Dala Tolo. No Ida, Tinarim Rua, Rua Nulu Resin Tolo. Cada semana, ter freqüência nebe Ida. Ter volume avião-E acumula pasajero classe VIP no economia hamutuk atos Ida Sanulu Resin Walu. No preço bilhete badolar atos Rua Hito Nulu Resin Gitu. Participa Ida Tivranene, CEO Air Timor, Presidente A.A.S.T.E.L.I., Representante A.N.A.T.E.L.I., Drog Air CEO, Gabinete Presidente Secretaria Ejecutiva no Diplomata Siram. Tito Silva, Laura Severo, GMN. Tito Silva, Gabinete Presidente Secretaria Ejecutiva no Diplomata Siram.